Para mudar a realidade de 40 mil estudantes que moram longe da escola, o governo federal entregou 116 ônibus para 93 cidades em Santa Catarina. Um investimento de 22 milhões de reais do programa Caminho da Escola. Cerca de 40 mil estudantes de 93 municípios vão ser atendidos pelos ônibus escolares. O investimento do governo federal na aquisição da frota foi de 22 milhões de reais provenientes de emenda da bancada parlamentar do estado de Santa Catarina. Conseguiram viabilizar essa expressiva entrega, a quantidade de 116 ônibus, que pode mudar bastante a realidade dia a dia das crianças. Somente nos sete primeiros meses deste ano, o Ministério da Educação entregou mais de 370 ônibus escolares. Não só para Santa Catarina, outros estados também receberam. Em Itaguaí, município do Rio de Janeiro, o ônibus é o único meio de transporte de 114 crianças na zona rural. Para a gente é um ganho de tempo, para ter que levar lá, até mesmo de bicicleta é um pouco cansativo. Cuidados que tem gerado resultado no município. Em 2018, nós tivemos a taxa de invasão de 0%, e nesse ano ainda não tivemos alunos evadidos. Seguro, espaçoso, este ônibus também é totalmente acessível, com rampa e poltronas para deficientes físicos. O ministro Onyx Lorenzoni, que representou o presidente Jair Bolsonaro durante a entrega dos veículos em Florianópolis, destacou que, com a aprovação da nova Previdência pelo Congresso, será possível maior previsibilidade financeira. O que nos faltava? Nos faltava exatamente essa previsibilidade que o desequilíbrio fiscal, onde a Previdência era o mais pesado, são 50 bilhões ao ano, colocava em risco. A reforma da Previdência foi compreendida pela sociedade como o caminho para que o Brasil pudesse se ombrear às principais nações do mundo.